Olá, pessoal, tudo bem? Hoje o vídeo é diferente, hein? Um tutorial. Aprendi e gostaria de estar compartilhando com vocês. Quando vocês estão transmitindo uma live ou mesmo estando na live de um amigo e chega um coleguinha estrangeiro, né? E como vamos nos comunicar com ele? Pessoal, eu não sabia, viu? Mas o YouTube nos dá essa possibilidade de traduzir no idioma da pessoa que está na live. Confere aqui, que tá bem fácil a explicação. Se você gostou, foi útil pra você, compartilhe com mais amigos, tá bom? Vem pro vídeo. Então, pessoal, estamos na live, né? E vamos interagir com as pessoas. No teclado mesmo, onde a gente escreve as mensagens, ó, tem esse símbolo aqui de traduzir pro idioma do amigo. Aqui no cantinho direito, a gente clica e ele nos dá todos os idiomas pra traduzir. Olha que bacana! Meu, eu não sabia dessa opção aqui. Aí você escolhe sua opção desejada. Escolhi uma aqui, ó, aleatória, só pra estar mostrando aqui no vídeo, tá? A gente escreve a mensagem, ó, e vai do português pro idioma que nós escolhemos, ó, automaticamente. E é só dar enviar que vai na live. Interessante, né, pessoal? Lembrando que tem várias opções aí de idiomas, tá? Árabe, inglês, espanhol. Nossa, muitos! Espero que seja útil pra vocês. Não esqueçam de compartilhar, deixar o like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Beijos na ponta do nariz, meus amores. Até a próxima, hein? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL